Galera, eu e o Kelvinho fomos sequestrados! Meu Deus do céu! Que que é isso? Sai daí! Kelvinho, vem pra cá! Vem pra cá! Ai, meu Deus do céu! Ai, caraca, você tá escutando o Kelvinho? Você viu isso? A televisão começou a se mexer! Galera, eu e o Kelvinho fomos sequestrados por uma vovozinha diferente! É uma vovozinha SCP-069! Ela é muito assustadora! Ela disse que a gente precisa escapar dessa casa pra sobreviver! Porque se a gente não conseguir escapar, a gente já era! E ela falou que a gente precisa pegar 12 vasos e levar pra fora dessa casa! E eu não sei... Esse aqui! Peguei um, Kelvinho! Meu Deus do céu! Peguei um! A gente precisa de mais 11 agora pra gente poder escapar dessa casa! Galera, isso aqui é muito assustador! Kelvinho, não! Sério, nunca! Nunca saia do meu lado ou atrás de mim! E não fica longe porque não podemos nos perder desse lugar aqui! Ai, essa parte... Ai! Ai, tá piscando! Eu tenho um mapa, Kelvinho! A saída! Só que eu não sei onde a gente tá! Kelvinho, a saída... Eu acho que é... Onde tem o relógio? Aqui! Ó, a televisão tá aqui! A gente precisa encontrar um relógio! Eu tô achando que a saída é aqui, ó! Só que a gente não consegue sair! E, galera, a gente precisa sair daqui porque aqui... Ai, caraca, a sua luz tá piscando! Esse lugar é muito assustador! Mas antes da gente tentar sair daqui, eu desafio vocês a se inscrever aqui no canal usando o cotovelo aqui, ó! Galera, até o final do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, eu desafio você a se inscrever usando o cotovelo! E, se você já é inscrito, eu desafio você a deixar o like usando o cotovelo também! Kelvinho, tá bom, galera! Antes de acabar o vídeo, eu quero ver se vocês vão conseguir! Vamos tentar sair daqui e tomar cuidado, tá? Ai, tô com medo, papai! Cuidado, cuidado! Ai, meu Deus! Ai, que medo! Kelvinho, tem foto de pessoas assustadoras aqui! Olha isso! Não faz barulho, Kelvinho! Vamos bem devagarzinho! Ai, que que é isso? Não faça... Ai, ai, ai! A luz tá piscando, Kelvinho! Tá, vamos devagarzinho! Ai, caraca, isso é muito assustador! Ai, tô ouvindo um vaso, tô ouvindo um vaso! Tô escutando barulho também! Aqui, um vaso! Peguei! Peguei! Peguei dois! Já peguei dois! Nossa, Kelvin! Não passa debaixo da escada! Sério, você conhece a lenda da escada? O quê? A lenda da escada é o seguinte, se você passar por debaixo dela, você vai ter muitos e muitos anos de azar! Então, não passa por debaixo da escada! Ai, meu Deus do céu! Entra! Fecha a porta, Kelvinho! Sempre que eu passar, você fecha a porta! Eu encontrei outro vaso! Kelvin! Já encontrei três vasos! Boa! Tá, agora só faltam... Só faltam nove! Ai, é muito, velho! É muito! Não esquece de fechar a porta, porque senão alguém pode vir atrás da gente! Caracas, isso é muito assustador! Ai, Kelvinho! Eu tô escutando um barulho! Ai, a luz tá piscando! Entra rápido! Rápido! Isso! Ai, caramba! É sério, eu tô com muito medo, Kelvinho! Eu também! Então tá, vamos procurar o vaso! Não é esse aqui... Uma chave! Eu peguei uma chave, Kelvin! Deixa eu ver! Eu também! Olha aqui! Olha aqui! Boa! Pegamos uma chave, então! Pera aí! Essa chave provavelmente serve pra entrar ou sair de algum lugar... Ai, meu Deus! Essa luz piscando é muito assustadora! Quatro, Kelvinho! Nossa, outra aqui! Cinco, Kelvinho! Meu Deus! Caracas, agora só faltam sete! Tá, vamos com cuidado! Ai, tô com medo, tô com medo, tô com medo de ficar em algum nível! Calma, 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 calma! Tome muito cuidado! Tá tranquilo! Só fecha a porta! Ai, escutei um barulho! Foi minha porta! Cuidado, cuidado! Fecha a porta, Kelvinho! Isso! Nossa, mano! Tem uma cadeira caída aqui! Seis, Kelvinho! Porra! Tem mais aqui? Alguma coisa? Não! Nossa, esse piano aqui é muito bonito! Você sabe tocar piano, Kelvinho? Não! Não, nem eu! Infelizmente, a gente não sabe tocar piano e mesmo se a gente soubesse, a gente não ia tocar pra não fazer barulho nessa casa assustadora! É! Ai! Não me tranca! Cuidado, Kelvinho! Eita! Meu Deus, o que aconteceu com a cozinha? Não esquece de fechar a porta, Kelvinho! Pelo amor de Deus! Ai, tem um vaso aqui! Kelvinho, sete vasos! Eu já consegui! Tem outro aqui! Oito! Só falta... Só falta quatro, Kelvinho! É mesmo? Só falta quatro! Tá bom! Só faltam quatro! Ok! Toma cuidado! Tá, melhor se fechar a porta, Kelvinho é atrás de mim! Ai! Ai! Vem, vem! Vem! Ai! 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 Não! Ai! Caracas! O que aconteceu? Kelvinho! Ela me pegou! Eu não acredito! A gente voltou pro mesmo lugar! Ah, não! Eu acho que a gente fez muito barulho! Bom, a gente já sabe o que a gente tem que fazer! Fica quieto! O que foi? Tá bom! Eita, a porta tá aberta! Peguei um vaso! A porta já tá aberta, Kelvinho! Eu peguei o mapa! Cuidado! Olha só! Tem mais um aqui! Dois! Nossa! Kelvinho! Os vasos mudaram de lugar! Você percebeu isso? Cuidado! Vamos pegar tudo o mais rápido possível, porque eu acho que a gente precisa pegar muito rápido e sair daqui! Bom, já peguei quatro, eu acho! Cinco! Nossa! Seis! Aqui tem outro! Sete! Já peguei sete, Kelvinho! Vamos! Vamos entrar aqui nessa outra sala! Nossa, tem um em cima da mesa! Oito! Nove! Toma cuidado, Kelvinho! Tá me dando arrepio! Sério! A galera tá dando muito arrepio! Dez! Onze! Kelvin! Falta só um! Corre! Pra cá! Antes que ela apareça! Ai meu Deus! Isso! Continua correndo! Ai, não sei! Aqui! Tá trancado! Tá, vamos subir! Vamos subir aqui pro próximo andar! Ai meu Deus! Que barulho é esse? Nossa! Aqui mudou tudo! Olha isso! As paredes são todas brancas! Ai, nossa! Eu tô todo arrepiado, galera! Kelvinho! Eu tô todo arrepiado! Sério! Eu também! Ai meu Deus! O que que é isso? Ai! Não, não tem nada! Ai! Um vaso aqui! Consegui doze! Ai! Corre, Kelvinho! Corre! Vem, 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 vem! Ai meu Deus! Consegui doze! Treze! A gente já conseguiu muito! Kelvin! Agora a gente precisa encontrar a chave! Deixa eu ver o mapa! O código! Kelvinho! A gente precisa ir pra sala de música! Onde é a sala de música? Se você ver alguma coisa de música, você me avisa! Pera aí! Ai! Corre, Kelvin! Vem! Aqui, a chave! Pegamos a chave! Ok! E agora? Onde é a porta? Onde é a saída? Eu acho que você tá... Ai! Ai! Não! Volta, volta, volta rápido! Vai! Eu vi ela ali! Volta, 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 volta! Ai meu Deus! Tá piscando a luz! Eu acho que é por aqui! Ai! Tô muito cansado! Vai, ai! Tô muito cansado! Ui! Ai! Vamos descer as escadas! Ou será que é pro lado esquerdo? Vem cá! Tem outro lugar aqui! Pode ser que aqui seja a sala de música! A gente já tem a chave! Já tem todos os vasos! Agora a gente precisa sair daqui! Caracas! Tem um monte de porta aqui! E tem uns quadros bem assustados! Pera aí! Tem uma porta aberta aqui! Ué! Que lugar é esse? Tá! Vamos ver aqui! Ai mano! Tem mais escada! E aqui? Meu Deus! Tem uma sala! Nossa! Que assustador essa sala, Kelvinho! Vou pegar mais isso aqui, ó! Você tá vendo? Uhum! Parece que alguém ficou preso aqui, né? Isso é muito assustador! E aqui? Não tem nada aqui! Fecha a porta! Fecha a porta! Vamos subir aqui, Kelvinho! Ai meu Deus do céu! Tem mais um vaso aqui! Parece que tinha alguma escritura, algum livro amaldiçoado aqui! Alguma coisa pra fazer bruxaria ou pra trazer espíritos de volta à vida, Kelvinho! Olha isso aqui! Opa! Será que ele criou? Será que fizeram algum ritual aqui? Porque aqui a parede é muito estranha! É! Será que ele fez ritual pra fazer esse? Será? Ah! Não sei, mas... Vamos cair fora daqui? Que lugar é esse? Peraí! Eu acho que a gente tá... Nós estamos dando voltas, Kelvinho! Estamos dando volta em... Agora que eu vi! Ai! Eu acho que é isso mesmo! Vamos descer! Tem um andar lá embaixo que a gente não foi ainda! Talvez seja lá! Oi? É... Agora que eu vi, não consegue pular! Ah! Ele pula assim! Não consigo também! Corre! 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 Tô cansado! Tô cansado! Cuidado! Se escutar qualquer barulho, imediatamente corre e se tranca em algum... Meu Deus! Que foto assustadora! Sério! O que será que vai ter aqui embaixo? Eu espero... Eu espero que seja a saída! Não tem nada embaixo da escada, ainda bem! Ai, ai! Ai, ai, ai! Peguei mais vasos! Eu tô cheio dos vasos aqui! É... Eu tenho mais outro vaso aqui! Nossa, você é rico de vasos? Sim! Tem uma vassoura aqui... Fecha a porta! Pera uma de Deus! Pode vir! Sim! Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada aqui! O que? Nossa, já peguei 18 Kelvin! Talvez a gente precise pegar 20, né? Pra nós dois saímos daqui! É... Aqui que tem que... É, eu acho que aqui não tem nada! Por que tá em 12? Só tá cheio de vasos! Hã? Oi? É, e por que tá em 2, pode ser que a gente precisa de 20 pra conseguir sair daqui! Não, 22! Não, Kelvin... Peraí, tem uma... Tem uma cela aqui! Ai! Tá chegando! Ai, tá vindo! Ali atrás que eu vim! Corre! 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 Corre, meu Deus do céu! Corre! 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 Continua! Continua! Nunca para! Nunca para! Eu tô aqui trancado! Você tá trancado? Eu tô subindo! Ai, meu Deus! Ai, pra onde eu vou? Ai, entrei! Ai, eu tô no quarto onde a gente começou, Kelvin! Ai, meu Deus do céu! Tá piscando a luz aqui! Você consegue vir pra cá? Não! Será que ela tá vindo atrás de mim ainda? Ai! Tá, Kelvin, eu vou te buscar! Onde você tá? Embaixo! Eu sei que você tá embaixo, mas que quarto que eu não vi? É um quarto... Tá, é por aqui! Ela veio por aqui! O que eu... O Kelvin tava... Por aqui! É por aqui, né, Kelvin? É! Indo pra cá... Onde você tá trancado, Kelvin? Vamos sair daqui! A gente já tem tudo... Tudo... O que é? Aí, ó! Aí, ó! Pera aí! Nossa, Kelvin, você foi muito inteligente! Você conseguiu se esconder aqui muito rápido! Agora, a gente sabe que ela tá lá fora! Precisamos sair daqui! Eu acho que eu já sei onde é a porta! Onde é a saída desse lugar! É só vim comigo! Vem! Vamos, vamos! Abre aqui! Vem pra cá! Ai, cuidado! Kelvin! Ela tá lá! É ela, não é? Eu acho que é ela! Tá, vamos tentar ir por aqui! Ai, meu Deus do céu! Cuidado! Tô vendo a escada! Tô vendo a escada, Kelvin! Só vem, só vem, só vem, só vem! Pelo amor de Deus! Não apareça por aqui! Cuidado! Ai, caracas! Que arrepio, que arrepio, que arrepio! Ai, Kelvin! Não olha pra trás! Só corre! Só corre! Por quê? Vem, 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 vem! Ah, vem, 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 vem! Isso! Tenta entrar aqui, ó, nessa porta! Entramos! Boa! Onde a gente tá? Tá tudo escuro! Eu não sei! O que é isso? Ai, onde estamos? Peraí! Conseguimos escapar! Estamos indo do buraco! Saímos! Boa! Ah, não acredito! A gente conseguiu sair daquela casa mal assombrada, amaldiçoada, só que, meu Deus, como que a gente veio parar nesse lugar aqui? Olha só, que bizarro! A gente veio parar em uma ilha do Minecraft! Ah, pelo menos a gente não estamos mais presos dentro de uma casa amaldiçoada, né, Kelvin? É, a gente não vai ficar nunca preso! É verdade! Nossa, galera, conseguimos escapar! E comenta aí se vocês conseguiram deixar o gostei aqui, se você já era inscrito no canal e se inscrever no canal usando o cotovelo que eu quero ver! E a gente conseguiu fugir da casa amaldiçoada da vovozinha! É! Nossa, foi muito tempo! Não, vovozinha não, parece ser o CP! É, vovozinha SPC096 ou 69, alguma coisa assim, Kelvinho! É! É muito bizarra, mas ainda bem que a gente conseguiu fugir!